A nova coleção, além do Bundle Boys, que chegou ao Legends of Runeterra e muita gente vem me perguntando nas lives o que eu achei da coleção, quais campeões eu mais gostei e eu particularmente estou muito animado, muito hypado com essa coleção talvez a coleção que eu mais tenha hypado até hoje eu joguei bastante coisa até agora, principalmente no nosso acesso antecipado que a Riot convidou os produtores de conteúdo a participar e de tudo que eu testei, de tudo que eu vi apesar de dois campeões terem sido os meus favoritos nos previews que foi a Senna e a Nami e eu pretendo trazer vídeo delas duas aqui pra vocês se vocês quiserem ver isso, deixem aí nos comentários o primeiro campeão que mais se destacou pra mim foi o Zeraf sim, a grande geladeira e o motivo é muito simples, né? quando a Thalia foi lançada e toda aquela questão de monumentos ficou um pouco mais forte dentro do jogo esse arquétipo, essa estratégia de monumentos eu achei muito interessante e achei uma forma diferente de se jogar o Legends of Runeterra eu vi que a princípio o Zeraf, por ser um campeão que pode ir até o nível 3 e ele fica muito poderoso no nível 3 talvez você fazer um deck de mono shurima com o disco solar seja interessante pra se testar mas isso não foi o que me hypou mais porque o Zeraf pra mim, nos 3 níveis dele, né? o primeiro eu acho ele um nível fraco o segundo eu acho ele um nível bom e o terceiro eu acho o nível dele muito forte ainda assim eu acredito que unindo essa estratégia do Zeraf com um pouco da sinergia da Thalia a gente consiga um deck bem bacana e é isso que eu quero trazer pra vocês hoje eu vou mostrar a minha primeira tentativa aí de Zeraf e Thalia o deck de Zeraf e Thalia tá combinando duas regiões muito fortes que é Shurima e Targon como novidade dessa coleção obviamente eu trago o Zeraf, né? que é aí um campeão que ele custa o 4-3-3 quando o monumento aliado for destruído ele causa o de dano ao inimigo mais fraco é uma unidade que custa muito e por ser 3-3 ele é um pouco fraco pode morrer pra muita coisa no jogo mas quando ele entra com level up e eu vou te falar nesse deck é muito fácil subir ele de nível você precisa destruir 4 monumentos ele não precisa ver ele causa 3 de dano quando o monumento for destruído e aí sim ele se torna uma remoção muito forte principalmente quando você consegue sinergizar muitos monumentos sendo destruídos após ele entrar em campo e aí como que a gente vai fazer esse deck rodar? a gente tem obviamente vários monumentos alguns que não são novos como o preparativo tem o azul por aqui quando morre vira um monumento o saltador de pedras que é maravilhoso é um dos melhores drop 2 assim nesses estilos de decks que ele joga que ele faz o monumento também e esse carinha aqui é uma novidade que eu gostei muito custa o 3-3-3 quando ele morre ele invoca o monumento que tem contagem 3 e quando terminar a contagem ou ele for destruído você vai vai sumonar aí uma unidade 5-3 com o assustador e qual que é a interação? a interação é que a gente normalmente não tem pena de perder o devoto para criar o monumento o quanto antes e aí a gente pode quebrar esse monumento de várias formas diferentes seja com energia indomável para dar mais 4 e mais 2 seja com ritual orcano para causar 4 de dano a outra uma unidade inimiga ou meu favorito é essa sinergia com a naturalista do deserto você joga destrói o monumento e se for aliado invoca um pedregurso cinza então basicamente você está pagando 4 para invocar um bicho 5-4 e um bicho aqui 5-3 com o assustador isso é muito forte por último aqui algo que eu acho que se destaca muito nesse deck é a arauta do mago essa carta aqui também é nova e essa carta ela dá um spike no power level do nosso deck absurdo porque quando a gente quebrou 4 ou mais monumentos quando a gente invoca ela ela dá mais 2 e mais 2 sobrepujar aos campeões globalmente ela não só deixa o Zeraf muito mais forte como o potencial da Thalia se torna absurdo porque esse deck aqui é muito fácil também de flipar a Thalia normalmente ela vai cair no turno 5 já flipada ela entra, copia faz a última cópia ali que você precisa de monumento e sobe de nível e aí quando ela ganha esse sobrepujar ela vai atacar uma unidade do oponente vai receber as tijoladas dela são 3 tijoladas causando 2 de dano tudo que passar da resistência da unidade inimiga vai direto no Nexus e como ela tem sobrepujar agora por causa da habilidade da outra unidade agora ela vai causar todo o dano direto porque a criatura não vai estar mais na frente e ela vai finalizar então na minha opinião é um deck que tem muito potencial eu acho que dá pra sim tentar melhorar a build dele eu tô testando essa build agora nesse começo de metagame e eu vou jogar uma partida aqui com vocês pra ver se dá certo e mostrar um pouco das interações desse deck vamos lá ok um deck novo aí também Tim e Catelyn um deck que eu particularmente não gosto de jogar com ele mas eu também odeio jogar contra ele é um deck que provavelmente vai dar muito trabalho pra gente eu vou trocar toda essa mão porque o que eu tô buscando aqui é uma curva legal eu tô com um token de ataque então o ideal aqui seria que eu começasse fazendo monumentos já na 1 na 2 um segundo monumento ou pelo menos um azul porã por exemplo vamos ver se a gente consegue curvar que esse deck necessita muito dessa curva pra eu poder acelerar o máximo possível os meus monumentos ok eu tenho um monumento na 1 duas cartas importantes do meu deck na mão já e duas cartas que não só vão ó eu vou pegar o devoto porque ele na 3 vai ser uma carta muito importante apesar da Thalia ser muito boa mas como eu já tô com um dos meus campeões na mão eu vou preferir ir para o devoto na 2 eu vou fazer o segundo o segundo monumento pra mim é muito bom porque o meu oponente não fez ainda o não fez ainda o time dele e na curva 3 que é a curva que a Catelyn cai vai tá no meu turno de ataque então o deck do meu oponente começou muito 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 lento então eu vou pra cima dele tentando causar o máximo de dano agora nesse early game porque eu acho que esse early game deveria ter sido do meu oponente ele já desceu o time porque eu não tenho mana nenhuma mas aqui eu já garanto que eu vou causar 5 de dano ele não vai bloquear com esse time a não ser que ele tenha uma magia na mão que vai matar um dos meus bichos se matar aqui se matar aqui muito bom vamos ver o que ele vai decidir tá ele não vai matar vai apenas congelar né é um é um piltover com freio yord então ele vai ter bastante mecânica de controle de jogo infelizmente aí ele vai matar é ok eu fico muito feliz dele matar o meu eu fico muito feliz dele matar a minha unidade porque agora eu vou torcer pra comprar de repente uma remoção do topo que eu preciso matar ou aquela minha unidade de custo 4 que entra destruindo um monumento se eu comprar ela agora vai ser um top deck incrível ó já tá em 2 meu deus ok é ok ele tem duas criaturas elusivas e ele provavelmente vai bater em mim agora com duas manas ali eu acho que não importa muito o que ele faça eu não ia fazer uma jogada diferente eu também não acho que ele iria pular o ataque eu poderia esperar somente ele atacar primeiro mas agora eu coloco uma presença de borde absurda ele vai começar a colocar as armadilhas no meu deck e beleza ele tá muito atrasado nisso e na volta se eu conseguir arranjar um monumento eu já eu já tenho aqui um esse aqui ninguém pode bloquear e o resto tudo é bloqueio ruim aqui pra ele na real né então acho que ele vai ter que de repente pensar bastante como vai bloquear porque eu vou botar muita pressão no borde agora putz vai fazer uma três irmãs vai congelar o cinco três ok isso pra mim não é não é problema aqui ele já perde uma unidade e ele mitigou bastante dano ok falta apenas um monumento vamos ver aqui o que meu point vai fazer com quatro cartas na mão ele vai passar então eu vou fazer o seguinte eu vou jogar o Zeraf de bait eu vou jogar o Zeraf de bait até porque o segundo Zeraf é pra destruir o monumento ele vai causar três de dano aqui no Zeraf e eu simplesmente vou fazer ele meio que perder esse feitiço então ele vai ter que usar dois feitiços pra matar meu Zeraf pra mim tá bem ok ele continua dependendo só de um timo três cartas no topo e eu estou com meu chapéuzinho de timo comprei uma das melhores cartas que eu poderia comprar agora eu vou calá-lo e vou botar esse menino aqui pra bloquear se esse menino morrer eu faço esse menino aqui e tenho mais um um coisa não morreu então pra mim eu acho que eu só posso eu posso só passar e na volta ter um ataque aberto ok essa menina é chata demais ela é muito boa nesse tag custo seis é a Corina mestre do crime quando joga ela você pode plantar cinco bombas aleatórias ou ativar os efeitos como tem pouco efeito eu acredito que vai plantar ele vai ativar os efeitos armadilhas é eu não gostei dessa decisão dele acho que tem poucas armadilhas duas beleza então tudo bem então eu vou de saltador de areias porque agora eu posso usar o segundo zeraf pra ok então eu vou eu vou atacar com o zeraf eu vou atacar com o zeraf eu tô com o outro zeraf na mão então pra mim isso não é problema vamos ver como que ele vai resolver esse combate agora como que eu tô de coisa eu tô com uma bomba e seis armadilhas tá ele vai dar aí você vai tentar salvar é não tem muito o que salvar ele tá só tentando mitigar dano né ele vai um de vida então eu tô ganhando aqui o jogo se ele não se ele não tiver nada pra fazer eu tô ganhando o jogo é isso se rendeu desculpa timo nunca perdi pra você usando o seu capacete então estamos invictos aí contra timo viram aí um deck novo obviamente o meu oponente acho que teve muito azar ele começar a jogar esse jogo só na 3 eu acho que foi péssimo pra ele enfim poderia ter sido um jogo muito mais dificultado e vocês viram que mesmo não flipando o nosso zeraf ainda assim nós tivemos um jogo muito bom viram a interação da menina quando entra quebra um monumento e faz um bicho nossa aquilo é absurdo vamos pra próxima encontramos mais um jogo mais um deck novo Senna e Veigar esse vai ser muito bom acho que é um pouco ruim pra gente porque o deck do oponente tem muito tem muita remoção então acho que é um jogo muito difícil pra gente pra ser muito sincero o que eu precisava aqui é ter sorte de conseguir colocar minhas cartas aqui rápido no jogo o que aparentemente não vai acontecer mas vamos lá vamos ver vamos ver se vai dar certo começar de preservar comprando uma carta então já é uma uma carta pra o cara essa aqui vai me golpear vai dar um de dano adicionar a escuridão e aí vai fazer a primeira escuridão já vai matar qualquer coisa minha complicado mas vamos lá não custa nada a gente tentar se a gente ganhar essa partida vai ser um uma grande reviravolta se ele matar isso aqui pra mim eu ficar feliz ao me invocar eu crio uma escuridão é legal então ele já tem uma escuridão que causa um 3 danos o ruim dessa escuridão causa 3 danos mata o meu devoto tranquilamente né vamos de open ataque eu acho que ele vai defender ele vai defender ok agora a escuridão dele ganhou ainda mais valor cara eu acho eu acho que tem alguns cara tem algumas sinergias que estão bem assim fora da realidade com as outras sabe enfim vou fazer a área estável a área estável me dá dois monumentos e duas compras aqui não tem muito o que fazer eu vou ter que ir para essa estratégia simplesmente porque a cena ela é absurda nesse jogo ah cara porra esqueci do rush ok gastei mais do que eu queria mas agora ele não tem mana para matar o meu coisa e na volta posso vir de ataque aberto passou aqui ataque aberto ele não vai conseguir bloquear vou bater com os dois não tem porque não bater ele não consegue fazer isso aqui no no coisa lento não me importa de perder esse menino eu deveria ter feito isso aqui antes nem mole ok então eu vou só aceitar isso não está matando o meu meu bicho ainda tem go hard é é meus amiguinhos sadness is real 4 de dano aqui eu vou acelerar né minha Thalia já level up meu Zeraf já vai level up agora ok ele quer muito enfim dá dano tá vendo é o que eu falei é muito dano muito controle sabe muito controle ele provavelmente deve ter outro for the rush go hard eu não sei se ele vai dar essa escuridão agora escuridão vai matar esse cara aqui tranquilamente but eu consigo eu consigo protegê-lo e aí ok 4 de dano meu menino tá 8 barra 5 vai tomar 4 vai a 1 de vida e agora você pode matar qualquer um dos meus bichos 5-1 com um go hard e aí a questão é encerrou beleza não tem porque eu fazer alguma coisa agora eu tô com a faca e o queijo na mão eu só vou atacar com tudo aberto lembrando que muitas das remoções dele são são lentas então ok deu um de dano comprou uma carta vai torna ela 1 barra 6 ok ele teve que gastar bastante coisa aqui agora né então assim é ok ele tomou pouco dano mas ele teve que gastar muita coisa e agora eu vim de arauta que vai buffar muito meus bichos e ele vem de veigar comprar mais uma cartinha nossa essa segunda arauta aqui vai deixar o Zerafi idiota eu queria muito agora uma Thalia uma Thalia agora seria tipo pra acabar com o jogo ok ele vai dar uma escuridão ali de 5 de dano eu acho que ele vai flipar não vai flipar ainda eu vou fazer o o o Zerafi agora e vamos ver como que ele vai fazer pra lidar com o Zerafi agora né e agora é 3 de dano sempre que um monumento meu quebrar deixa eu ver eu consigo jogar esse cara ainda tem mana pra fazer isso aqui né eu posso quebrar esse ao invés de quebrar esse que vai me dar um draw entendeu ok não tem problema com isso ele dá 3 de dano ao inimigo mais fraco então eu vou matar o Veiga eu não me importa ele ganhar a vida agora nessa altura ah nossa essa aqui ela essa aqui ela repete eu esqueci disso ah mas ele vai vai finalizar ela agora nossa moleque coitado meu oponente e a Thalia nem veio eu ainda tenho 2 arautas na mão ok um ato meio de desespero pra ganhar vida será que tem alguma coisa desse 5 de dano aqui? não 3 de vida passou então meus bichos vingar mais 2 mais 2 escuridão 5 de dano beleza ok vou de preservar o point nossa ok encerrar vamos sinceramente não sei o que meu point pode fazer ele tem que lidar com Zera foi 8 barra 2 agora que eu posso proteger ele vai tentar comprar carta ok e assim ele tem que lidar com o Zera tem que lidar com muita coisa ali sabe aqui eu posso matar aquele bicho pra ele não dar 10 de dano em mim esse cara dobra né então vamos ver vai Zera é isso lidei com ele esse cara não pode não posso dar mole pra esse cara tá ligado não tem como não tem como dar mole pra ele agora ele pode finalizar o Zera se quiser ué pera calma aí ao jogar a próxima carta escudando só rodada tá ok eu não sei se isso é um bug ou se isso realmente é pra ser feito assim a carta não está mais na mesa ao me invocar cria uma escuridão ponto na mão ao jogar ah cara o cax não faz o menor sentido o que que ele deu aqui ao invés da nozeira não fez nenhum sentido pra mim interessante pra ver essa interação ali né com a carta mas sinceramente eu achei meio esquisito mesmo a carta fora de campo mesma carta morta ela ter funcionada a habilidade não sei se é um erro um bugzinho ou se realmente é pra acontecer assim se realmente é pra acontecer assim é é eu acho um pouco too much tá é uma carta 5-4 é uma carta 4-5 se eu não me engano ou enfim 6-5 enfim que te dá uma escuridão e ainda dobra a habilidade tipo mano desnecessário uma escuridão de custo uma escuridão que dá 5 de dano se ele der no nexus ela vai dar o dobro sabe então assim um pouco desnecessário mas o que importa te ganhou deu pra ver o potencial do deck eu espero que vocês tenham curtido um pouco e tenham enxergado o potencial que eu enxerguei se vocês tiverem alguma sugestão pra mudança pra melhoria ou outros decks que vocês queiram ver aqui deixa nos comentários se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos de Legends of Winter no canal deixa o likezão e se não são inscritos ainda no canal se inscrevam pra me dar uma moral beleza? vou ficando por aqui beijo no coração de vocês e até a próxima valeu e aí